Planilha automatizada de ações, fundos imobiliários e renda fixa, link na descrição Como comprar uma ação da Magalu, Magazine Luiza passo a passo Vou te mostrar na tela do celular, dá pra você fazer esse procedimento no computador Vou te falar qual corretora que eu utilizo com taxa zero Vou te dar algumas opiniões minhas aqui, algumas coisas que eu vou estar comentando Lembrando, esse vídeo não é recomendação de venda nem de compra de ativos, ainda mais da Magalu Então pensa, estuda a empresa, vê se é o momento certo, o que você acha que vai acontecer nos próximos anos Estuda, se você acha que deve, você compra, ok? Esse vídeo não é recomendação, toma sua própria decisão Beleza galera? Vem comigo pra dentro da plataforma aqui da Magalu E a gente vai fazer uma análise aqui, segundo minha opinião sobre ela, antes da gente efetuar a compra Magalu, MGLU, que é o código dela, 3, bacana galera Cotação nessa data, 3 e 5, o valor dela Valorização nos últimos 12 meses, ela teve uma desvalorização de mais ou menos 60% Resumindo galera, se você tinha um valor de Magalu ali, ele caiu 60% É uma desvalorização muito alta no ano, sabe? Assustador, dá mais no setor de varejo, dá até medo O PL dela é de menos 55, então ela tá bem abaixo galera, bem abaixo do preço dela O PVP, que é o tempo se você investir pra você reter seu dinheiro de volta, você pega tudo de volta ali É um ano, quase dois anos a gente pode considerar aqui, se você investir, tudo dá certinho Basicamente isso, e o dividendo dela que ela já pagou, ela não pagou ainda Em um ano ela não pagou dividendo, então a gente pode falar que ela não é uma pagadora de dividendo Nesse momento de crise dela Bora conhecer o gráfico da Magalu, esse aqui é o gráfico no último ano né A gente pode ver que ela tava aqui a 6 reais e 61, 6, variava aqui entre 5 E agora deu uma caída muito grande, chegou até 2 e... 2 e 3, 13 Muito lá embaixo, depois ela começou a se recuperar, chegando pros 4, subindo E voltou a cair cara, não tá conseguindo subir Bora ver o gráfico aqui, dos últimos 5 anos Pra gente ver o que tá acontecendo Olha galera, o que aconteceu com a Magalu Tá aí galera, ó, ela tava aqui 3, 3, foi subindo, subindo Aqui ela desvalorizou pra caramba também, mas depois ela subiu né Subiu, 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 Covid também né galera Depois, do nada galera, a empresa que tava, chegou a quase 25 Chegou a, passou a 25 reais, 25 reais Ela caiu lá pra 2 e pouco galera, é assustador Resumindo, imagina se a pessoa tivesse ali 100 mil reais Cara, ela, nossa, a pessoa deve tá louca nesse momento Quem entrou nessa alta aqui ó Quem entrou aqui ó, dos 10 pra baixo foi ruim Mas quem entrou dos 10 pra cima foi pior ainda Quem entrou dos 5 na verdade né galera, já foi ruim Então tá aí a Magalu, mas porém galera, você tem que entender uma coisa Pode ter um potencial de crescer novamente? Pode, é uma empresa que é grande, tá crescendo, tudo Mas tá aí Rentabilidade, 36 né, por cento no primeiro mês de negativo No terceiro mês ela ficou menos negativo, 23% No ano ela ficou 58% negativo E aí, nos últimos 10 anos ela deu uma valorização Nos últimos 5 anos também Quem tem a Magalu há mais de 5 anos, tá ótimo Agora quem tem menos, que deu meio ruim Aqui galera, algumas, algumas indicações dela Que você pode dar pausas pra você ler Não vou comentar todas, beleza? Essa parte aqui é interessante A empresa com mais de 5 anos na bolsa Então ela é bacana Uma empresa que nunca deu prejuízo Ela já deu prejuízo sim Tá vendo essa parte marcada? É as partes boas E as partes desmarcadas É as partes ruim Então ela tem uma nota de 50 É uma nota muito baixa galera Muito baixa mesmo É a primeira empresa que eu entro aqui Porque eu só pesquiso uma empresa boa Mas que deu a nota pior no momento Ok galera? Muito baixo mesmo Chegamos na parte que vocês gostam Que é o dividendo Ok? Dessa empresa A gente vai colocar aqui nos últimos Aqui ó, nos últimos anos galera Nos últimos 10 anos Tem uma parte que ela pagou 8,73% de dividendo Galera Foi muito bom Quem tava aqui Nossa Foi muito bom Porém Você pode ver que ela só caiu No ano de 2016 Não pagou Depois ela tava pagando bem pouco Bem pouco Bem pouco E parou de pagar de novo Né? Seguindo Por causa dessa crise Nos últimos 5 anos pra você ver Tá aí galera Ó O dividendo dela Pode dar a pausa do vídeo pra você entender melhor O último dividendo que ela pagou Foi A data com dele foi 2021 No mês 7 Beleza galera? Ela pagou 2022 Porém A data com dele foi 2021 Então Tem mais de um ano Que ela não anuncia nada O preço teto Segundo Bazin Se você quiser Eu vou te ensinar agora Vem comigo Pra você desbloquear Essa ferramenta aqui Pra você ver se é o momento De compra ou não Da Magalu Segundo o Bazin Vou deixar na descrição Pra vocês Com desconto Que eu consegui Pra vocês Que eu utilizo Onde ele pode maximizar Seus ganhos Porque você vai conseguir Ter acesso A mais ferramentas Que ninguém tem Como o preço justo De Grahan Que é uma ferramenta Fantástica Pra você saber O preço que você deve Pagar numa ação Um checklist By Hold Que vai te ajudar muito Um gerenciador De carteiras Lista de small caps Que são empresas Que tem potencial De crescimento E grande lucro Criação de metas Rank de ações Agenda de dividendos Startups Com captação aberta E muito mais Então se você Quer levar esse jogo De ganhar dinheiro Com ações A sério Vale muito a pena O link está na descrição Aproveita lá É o momento de compra De Magalu Ou não Galera Eu vou ser sincero Eu não invisto No setor de varejo Não invisto Entendeu Eu vou até mostrar Comprando uma ação Da Magalu Somente pra fins educativos Mas eu não invisto No varejo Independente Se a Magalu Tivesse boa ou ruim Porque é um setor Que dá uma variação Muito grande Costumam dizer Que dos últimos anos Pra cá Vai melhorar Pelo fato Da governança Que está entrando No país Não vou entrar Nesse mérito Mas então É meio que uma aposta Quem entrar Tem a grande chance De pegar uma grande Valorização dela Que pode voltar A R$10 R$15 A R$8 A R$20 Não sei Diz nos comentários O que você acha Você acha que a Magalu Vai decolar Então a pessoa pode pegar Uma boa oportunidade Eu prefiro ficar De fora dessa oportunidade Porque o risco Pra mim É grande Eu posso até pegar A R$3 Não é muito ruim Porém Pode acontecer algo ruim Então pra mim Eu prefiro ficar De fora Na minha opinião Mas se você gosta De se arriscar E ter uma valorização Maior que 100% Talvez Talvez seja interessante A Magazine Luiza Sim galera Onde comprar Qual a melhor corretora Que tem uma taxa De corretagem zero Ela também Dá uma bonificação E o principal Tem que ser segura A corretora Que eu estou utilizando Hoje é a corretora Toro Que é a melhor corretora No momento Segundo minha opinião Porque galera Ela é taxa zero Ela é segura Me deu Tá dando uma bonificação Inclusive Se você quiser aproveitar Você vai ganhar Até R$100 Em ETF Ouro Gold 11 Ela tá dando Essa promoção Pra você criar Sua conta Através do link Da descrição Então você vai clicar Tem um vídeo Ali que eu ensino Ou você já cria Sua conta Você vai ganhar Quase R$100 Ou mais ou menos Depende da cotação Do ouro Ok galera Então você não tem Que gastar nada Somente fazendo Investimento de R$1000 Nela Pra você ganhar Eu já ganhei Você também pode ganhar O link tá na descrição Bora efetuar Uma compra Agora pra você ver O passo a passo Como que eu faço Meu procedimento Essa é a minha carteira Do canal Galera Como eu já disse Anteriormente Usa a corretora Toro Link tá na descrição Gosto dela pra caramba Olha como é prático Já aparece tudo Aqui a gente tem Um pequeno valor Do canal Que é essa carteira Só pra gente fazer Compras no canal Olha a gente já teve Um crescimento aqui A gente colocou R$1000 Já foi pra R$1060 Já tá legal Vou clicar aqui em bolsa E aqui a gente vai colocar MGLU3 Já apareceu aqui MGLU3 Só que a gente vai comprar Uma ação A gente não vai comprar Um lote não Só pra fazer os testes aqui Então você vai pegar MGLU3F O F é quando você vai Comprar picado Uma, duas, três Ok? Quando é R$100,00 Você pega a primeira opção A ação da Magalu Tá valendo R$3,01 A gente vai clicar aqui Em comprar Aí galera Você vai pegar essa opção aqui Manual Tá vendo aqui do lado Se você deixar no automático Vai ficar aqui até R$4,00 Tudo Ele vai fazer uns cálculos Deles aqui Sugiro você Coloca manual Porque é de graça Nessa opção Entendeu? Você vai clicar aqui Em continuar Tá aí o valor Magalu3F Quantidade Uma Corretagem zero Você não vai pagar nada E Aqui seu saldo Tem R$866,00 Livre Eu coloquei E R$3,00 Confirmar investimento Você vai aguardar um tiquinho Tá vendo galera? Isso aqui depende um pouquinho da internet Ordem de compra enviada com sucesso Prontinho galera Você vai clicar aqui Voltar para a bolsa Ou meus investimentos Vamos meus investimentos A gente vai arredar aqui para baixo Olha Magalu Já tá aí ó Tá vendo? R$2,99 Já caiu mais Galera Tá aí né? Então assim que a gente compra uma ação Da Magalu Passo a passo Lembrando Todos os links vão estar na descrição Aproveita que isso é muito bom E pra você que ficou até o final desse vídeo Vou te revelar uma das perguntas que eles sempre me fazem Nos outros vídeos me perguntaram Da onde que vem meu faturamento diário Que eu tiro uma média de R$100,00 a R$1,000 diariamente Galera Mas antes de qualquer coisa Deixa o like Se inscreva no canal Pra você aprender mais coisas Aqui nesse canal Que eu trago novidades Sobre esse mercado pra você Então se inscreva no canal Galera Na verdade eu fiz um treinamento fantástico Eu não vou detalhar especificamente Porque um treinamento é muito grande Mas eu vou deixar o link na descrição Então se você ficar interessado Abaixa aí na descrição Vai ter escrito assim Cursos Você clica e conhece treinamento Porque ele me ajudou E eu espero que ajude a todos vocês Até a próxima O que? Valeu